Por exemplo, As Meninas Superpoderosas, que eu faço lá, o narrador, é outra voz. Na cidade de Townsville! Pierce Brosnan, o Steven Seagal, o Christopher Reeve, Super-Homem, o anterior. O vídeo de hoje fala sobre um dublador que fez parte de diversas gerações, Luís Feimota, o narrador da animação As Meninas Superpoderosas e a voz do Wolverine do desenho X-Men Evolution. Luís Feimota nasceu em 12 de agosto de 1961, no Rio Grande do Sul, na cidade de Caxias do Sul. E no ano de 1981, se mudou para o Rio de Janeiro, aos 20 anos de idade. O seu interesse pela arte começou ainda na adolescência. Foi quando resolveu cursar teatro. E foi assim que entrou no estudo de dublagem Ebert Richards. E dali ganhou experiência e foi trabalhar em outras empresas da área, como VTI Rio, Delarte, Van Marken e Cine Video. Um de seus grandes e clássicos trabalhos na dublagem foi na animação Cavalo de Fogo, em que ele dublou o personagem principal, que tinha o mesmo nome do desenho. A produção era uma das criações de Hanna-Barbera, e foi lançada em 6 de dezembro de 1986, nos Estados Unidos, e exibida no Brasil pelo SBT entre 1987 e 2005. Adeus, mamãe. Oi! Ei, mas onde eu estou? Sarah, você está bem? Cavalo de Fogo? Agora você está em casa. Foi incrível! Eu conheci a minha mãe, eu vi o Castelo Turínia e também... É, eu me lembro. Meu amuleto! Ele voltou! Um outro grande trabalho do dublador é o Wolverine em X-Men Evolution, sucesso dos anos 2000. Está de castigo, e vocês também. Peraí, mas por quanto tempo? É, eu sei lá. Até essa loba cortar os pelos. Vamos indo! E não podemos deixar de citar a narração na animação As Meninas Superpoderosas. A cidade de Townsville! A cidadezinha mais feliz, mais limpa, mais segura do mundo! Lar das meninas superpoderosas! Do professor, do prefeito, da senhorita Belo, da senhorita Keen, macaco louco e do bem-intencionado, mas sempre perigo, povo de Townsville! E é inevitável não falar da dublagem do Abutre em Thundercat. Eu esmagarei os Thundercats! Eu destruirei os outros mutantes! O que deseja de mim? Eu não mantenho a mesma voz sempre, não. A do Stallone é uma voz, a do Morgan Freeman é outra, a do Pierce Brosnan é a minha voz natural, do Seagull também, mas, por exemplo, As Meninas Superpoderosas, que eu faço lá, o narrador, é outra voz, na cidade de Townsville, lindinha, docinho, florzinha, já é uma outra voz, né? Mas e você, qual nublagem do Luiz Feia Mota mais gostou? Deixe aqui nos comentários! E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhe o vídeo, pois é isso que fará o canal crescer. Até o próximo vídeo!